TV Câmara Campinas Olá a você que assiste a TV Câmara Campinas, a partir de agora transmitimos ao vivo a 76ª reunião ordinária. Antes vamos conferir quais os projetos da pauta de hoje. Em primeira discussão o projeto de lei de autoria do prefeito com emendas que reorganiza e consolida o programa de adoção de praças públicas e de esportes e áreas verdes e do programa de manutenção e proteção de canteiros centrais e encostas das vias públicas. Entre outras diretrizes a proposta obriga a realização de concurso para definir quem poderá adotar essas áreas, garantindo igualdade de oportunidades para todos os interessados. Também em primeira discussão será a votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal que revoga uma lei de 2015 que desencorporou parte da praça localizada no loteamento Cidade Satélite Iris da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens especiais de propriedade da municipalidade com a finalidade de implantação de um centro de saúde. O objetivo é que a área volte à sua destinação original, uma vez que outro local foi destinado para a construção da unidade de saúde. Outro projeto do prefeito que será analisado pela primeira vez é o que revoga a lei de 1996 que dispõe sobre autorização de funcionamento e supervisão de instituições particulares de educação infantil do sistema municipal de ensino do município de Campinas. A revogação é necessária porque a lei não corresponde mais à estrutura do sistema municipal de ensino. Em turno único está na pauta o projeto de lei de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia e Zé Carlos que denomina como centro de saúde José Carlos Bonfá o centro de saúde na Vila Padre Anchieta. Também em turno único será analisado o projeto de lei do vereador Rubens Gás que denomina como rua Irineu Oliveira Rocha uma via no Jardim Uruguai. E por fim está na pauta o projeto de autoria do presidente da Câmara, vereador Rafa Zimbaldi que denomina como rua João Rodrigues de Araújo uma via pública do Parque Eldorado dos Carajás. Essa é a pauta da 76ª reunião ordinária que começa agora. Boa noite a todos. convido os senhores vereadores para que registrem a presença para verificação de quórum e abertura da 76ª reunião ordinária. vereador Aurélio, vereador Campos Filho, Carmo Luiz, Felipe Marquesi, Vermelho, Jota Silva, Rocine, Marcelo Silva, Nelson Osri, Paulo Galtério, Pedro Tourinho, Rodrigo da Farmadique, Felipe Marquesi, Rodrigo da Farmadique, Rubens Gás, Tenente Santini, Vinícius Gratti. Eu consulto o vereador Pastor Elias para que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente, 22 vereadores presentes. Com 22 vereadores presentes, a quórum está aberta a 76ª reunião ordinária. Pequeno expediente, tem um, leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, uma correspondência recebida, 103 indicações encaminhadas ao Executivo, 35 requerimentos, duas moções, seis projetos e um substitutivo. E tem dois, leitura de informações. Senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, não há. Obrigado, vereador Pastor Elias. Senhor presidente, pela ordem, só lembrar que queria que constasse a minha presença. Já está registrado. Nós apertamos lá o sistema e, infelizmente, não constou a nossa presença. Vereador, quando for assim, sugerir ao senhor, tem duas digitais, uma da mão direita e uma da mão esquerda. fazer a tentativa das duas mãos e também até mesmo trocar o aparelho, caso terminar, caso esteja tendo problema. Então, solicito, vossa excelência, que se puder fazer o registro já, desde já. Pois é, não teve problema, vereador. Vereador Paulo Haddad. Senhor presidente, queria deixar aqui o meu pedido de um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Hamilton Caviola, pai do delegado Hamilton Caviola, amigo querido, delegado aqui da cidade de Campinas, e desejar à família, enlutada, os meus sentimentos. Pois é, vereador, registrado e deferido um minuto de silêncio, tive a oportunidade de estar no velório Hamilton Caviola, lá em Amparo, foi sepultado aqui na cidade de Sumaré. Mas ficaram aqui registrados, condolências a famílias, ao Hamilton Caviola, filho, delegado de polícia, e também ao nosso amigo Carlos Caviola, também delegado de polícia. Então, ficar registrado. Pois não, vereador Marcos Pinadelo. Senhor presidente, que este minuto também seja estendido pelo passamento da dona Aida Chiarate Inácio. Ela é mãe do doutor Luiz Antônio Inácio, advogado militante aqui em Campinas, já foi tesoureiro da OAB da subseção, foi por duas vezes conselheiro da OAB do Estado de São Paulo. Fica aqui também os nossos cumprimentos. Pois não, vereador, fica registrado e deferido um minuto de silêncio. Vereador Ailton. Senhor presidente, no mesmo sentido, o senhor Lu Pércio Simeão, morador ali na rua Abolição, maio Santo Dila, que veio a falecer hoje, e teve amanhã numa caça às 11 horas. Muito obrigado. Pois não, vereador, registrado e deferido um minuto de silêncio. Vereador Zacar. Senhor presidente, também nesse sentido, eu gostaria de estender esse um minuto de silêncio a um amigo meu de Banespa de muito tempo, Carlos Modesto, que acabou de ser enterrado no cemitério da Saudade. Pois não, vereador, registrado e deferido um minuto de silêncio. Obrigado. 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 E tem três comunicados dos senhores vereadores ou de lideranças. Eu consulto o vereador Ailton, segundo-secretário, para que informe o primeiro vereador inscrito ou liderança. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, pelo tempo de liderança, o vereador Edson Ribeiro, do PSL. Vereador Edson Ribeiro, tem a tribuna por 10 minutos. Quero aqui cumprimentar o presidente Rafa Zimbaldi, a mesa, vereadores, vereadora, público presente, telespectador da TV Câmara, o meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu vejo nessa tribuna que o munícipe procurou o meu gabinete e eu mandei os assessores que trabalham comigo até o posto de saúde do Parque Vista Alegre. E, graças a Deus, as assessoras minhas, que é a Daniela e a dona Nilza, que chegou no posto de saúde, foram muito bem atendidas. Então, resolvendo o problema do munícipe da melhor maneira possível. Então, eu quero aqui agradecer as minhas assessoras, quero aqui agradecer os funcionários do posto de saúde do Parque Vista Alegre, que atenderam eles muito bem. E o melhor é que o munícipe resolveu o problema dele. E outro problema, senhor presidente, é em relação do transtorno que está a Avenida John Boydolope e a Avenida Rui Rodrigues. Pois bem, quando fizeram o contrato, deixaram em vão as ruas que estão sendo estragadas, massacradas no Jardim Floriança I, inclusive na Lázaro de Segal. Está uma buraqueira enorme. Agora, eu queria saber se é a responsabilidade da prefeitura ou se é da empresa que foi contratada para fazer a obra do BRP. E ali está transtornável, está difícil demais, muito complicado. Cabando com as ruas do bairro, passando caminhão pesado, ônibus e muito carro, e as ruas não foram feitas, preparadas para esse tipo de movimento que tem lá. Então, quando fizeram o contrato, largaram a prefeitura. Só que a prefeitura nem massa tem. Está complicado. Então, se na prefeitura está faltando massa de asfalto, imagina o que nós vamos fazer. Até na Amamede Roussein, a Avenida Berana de João Boydolope, o asfalto foi feito pouco tempo, agora já está ficando danificado. A gente pede um caminhão de massa, faz uma indicação, nas ruas, os meus assessores, vai. Na maior dificuldade, tem que deixar as ruas dos bairros da região do Campo Grande e Pau Sorama, tem que deixar as ruas, por último, para poder fazer a manutenção na Lázaro e Segal, inclusive, se não me falo em memória, na Amamede Roussein, na Avenida Berana de João Boydolope. E está um caos, está um problema gravíssimo. Então, isso aí vai ter que se arrumar, porque do jeito que está, não tem como. A Lázaro e Segal, no Jardim Florence 1, em breve está uma rua de terra. E as ruas paralelas de João Boyd também, em breve está uma rua de terra. Agora, a responsabilidade é de quem? Então, fica complicado, fica difícil. Inclusive, na José Reverendo Coelho Ferraz, ali é uma fuga que tem ali... Uma fuga que eu falo é uma quebra de trânsito, porque, lá no posto de gasolina Shell, eles viram na rua Reverendo José Coelho Ferraz. Abriu uma cratera lá que cabe um caminhão, junto com a deputada Luiz Magalhães e a reverendo José Coelho Ferraz, no satélite Tires, abriu uma cratera lá enorme. E não tem massa para tampar. Tiraram... O que a estrutural fez? Serviço muito pouco. Colocaram muito aquelas pedras grandes embaixo, pedras de concreto, não sei aonde que eles arrumaram aquilo, e começaram a danificar. E agora foi tirar várias, várias pedras de concreto que estão ali e cada uma que tira abre um buraco aí de um por um, um metro por um metro. E não tem massa de asfáltica também para poder fazer o serviço. Vai ter que jogar em túlio, esperar um pouco. Enquanto a massa que é para vir ali está se fazendo para os caminhões, para as máquinas, destruir nos bairros. Então, isso tem que acabar. Tem que ver quem é o responsável da obra. Falei com o prefeito esses dias, mas não sei, eu vou mandar a massa, eu vou mandar, vou mandar, mas não está mandando. Então, nós precisamos de fazer a manutenção nessas ruas do Jardim Florencio, no Satelli Tires, aonde que há uma rota de fuga que tem ali na reverenda José Coelho Ferraz. Então, tem que ver com bastante carinho, porque realmente passa muito carro, muito carro quebra. Hoje mesmo, com esse buraco lá na reverenda José Coelho Ferraz, estourou pneu de três carros. e como eu moro ali, todo mundo vem me cobrar, achando que eu sou o culpado da situação. Não sou. Olha, teve um menino que comprou um pneu, vai fazer dez dias, e o pneu estourou. Agora, será que a empresa está fazendo o BRT, ela vai ressarcir? Ou é a prefeitura que vai ressarcir? Ou se ele vai andar no carro, ele vai largar encostado? Então, é um problema gravíssimo. Nós não temos tanta massa de asfáltica, o que tem é pouco, e dá para fazer ainda a obra na John Boyd Lope, liberando a John Boyd Lope, inclusive no Florencio. A pouca massa que vem é para fazer lá. e não está mandando nem para fazer lá. Inclusive, na reverenda José Coelho Ferraz e com o Luiz Deputado lá, na esquina, não tem massa para fazer, tampar aquele buraco enorme. Buraco que tem muitos frutos de carro, que se deixa de andar na John Boyd e anda no bairro. Beirando a John Boyd, está passando máquinas, caminhão pesado, caminhão de 13 toneladas. 13 toneladas e fica desfilando dentro de bairro e nas ruas paralelas. Então, estou vendo uma hora que vai virar uma estrada de chão. E não acha o pai da criança, será que na hora que eles for fazer essa licitação, será que isso aí não foi conversado, não foi colocado? Então, são uns cabeça louca que fez isso aí, porque não pensou nesse transtorno que está tendo no bairro. Então, o vereador Carlão, inclusive, mora lá na região, ele está vendo o transtorno que está aquilo lá. E a pouca massa que vem para nós colocar nos outros bairros que estão cheios de buraco com essa chuva, não está vindo nem para arrumar ali, nem lá. Então, fica um pouco complicado, Carlão, de andar na John Boy do Lope naquela situação que está. E o asfalto que foi feito ali, se não me falo a memória, parece que é uma média de Roussein, de frente ali, o posto de saúde. O asfalto que foi ali está ficando tudo danificado. Procurei o prefeito há um mês atrás, disse que é a responsabilidade dele, que ele vai mandar massa. Fui procurar o responsável da obra lá do BRT, ele falou, olha, eu não sei, olha, como que não sabe? Ele é um responsável da obra, o engenheiro, ele não sabe. Então, tem que ver que o povo não pode ficar no prejuízo, inclusive o povo do Florenci 1, o povo do satélite Iris. A Rui Rodrigues também é um transtorno e está acabando com o asfalto também, paralelo à Avenida Rui Rodrigues. Então, enfim, aquilo lá está um caos. Eu gostaria que... Eu vou fazer uma reunião com o secretário, com o Ernesto, para ver se realmente como que é esse contrato e quem que é responsável daquela buraqueira, porque na hora que quebra um carro, não acha o pai da criança. Senhor presidente, sejam as minhas palavras e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu consulto o vereador Ailton, próxima bancada inscrita. Senhor presidente Abra Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Rodrigo da Farmadique. O vereador Rodrigo da Farmadique tem a tribuna por 10 minutos no tempo do Partido Progressista. Senhores vereadores, senhor presidente Rafa Zimbaldi, público que nos assiste, boa noite a todos. Eu abordo o mesmo assunto que o vereador Edson Ribeiro, que são as obras do BRT. Eu presidi a comissão especial de estudos que acompanhava as obras do BRT e, no nosso relatório, a gente apontou uma dificuldade encontrada no projeto, que é o trecho da rua Piracicaba, de onde está hoje a loja Havan até a proximidade do Tancredão e da avenida Rui Rodrigues e continuação com a Camusim, do trecho que compreende dentro do shopping próximo ao Shopping Spasio Ouro Verde até o novo empreendimento que está sendo construído próximo à linha do trem. Esses trechos, eles estão em obras e passarão a... e não terão duas faixas para os veículos comuns e uma faixa exclusiva. Terá apenas uma faixa para os ônibus e uma faixa para os demais carros, caminhões, motos, enfim, os outros veículos de passeio. E vai... Hoje, com as obras, é o reflexo do que seria ou do que será esses trechos com exclusividade para os ônibus. E é uma grande reclamação recorrente dos comerciantes e moradores da região, principalmente aqueles da região do Vida Nova, a região do... ali do Mauro Marcondes, do São José, Marajó, toda aquela região adjacente à Avenida Ui Rodrigues que tem o único meio de locomoção ou de sair do bairro para ir para o centro ou demais localidades e à Avenida Ui Rodrigues e a Camusim. Hoje nós temos uma faixa em obras, que é a faixa que seria exclusiva do BRT e uma faixa que hoje os carros, todos os veículos, inclusive o do transporte coletivo, está transitando. E uma... Eu levei essa questão para o secretário, da dificuldade de deixar aqueles trechos como via exclusiva para o BRT. num primeiro momento ele falou que poderia inviabilizar o conceito do BRT, que é priorizar o transporte coletivo de passageiros e isso poderia mudar o conceito. Em um segundo momento eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito Jonas Donizete e ele entendeu e disse que iria conversar com o secretário sobre essa possibilidade de não ser exclusiva aquele trecho e eu ontem marquei uma reunião com o secretário Barreiro juntamente com um comerciante, o Marcílius esteve lá, o Gilberto Mineiro também uma liderança e comerciante da região. Conversamos com o secretário e ele atendeu o apelo da população, atendeu o apelo desse vereador de que faça um estudo para que aquele trecho não seja exclusivo. E ele já disse que não será totalmente exclusiva, porque não teria lógica num trecho aonde que vai ficar apenas duas vias você ficar exclusiva para o ônibus, se você precisar fazer uma ultrapassagem, você entrar na via que é exclusiva, você vai ser multado. Hoje é assim e será assim. Nós precisamos priorizar o transporte coletivo, só que nesses trechos ele já adiantou que ele não será totalmente exclusivo, haverá a possibilidade de você fazer ultrapassagem utilizando a faixa do BRT, lógico, com preferência sempre para os ônibus do BRT. Outra importante notícia também que ele nos passou é que todo o trecho adjacente ao corredor BRT, tanto do Ouro Verde como do Campo Grande, assim como disse o vereador Edson Ribeiro, que agora tem aberto vários buracos, acho que em toda a cidade, mas em especial agora nos corredores aonde está em obras, todo esse trecho ele será recapiado, será refeito, não será recapiado, ele será refeito o pavimento asfáltico adjacente ao corredor exclusivo do BRT. Só que essa obra para refazer esse pavimento, ela vem logo em seguida à conclusão das obras dos corredores do BRT. Nesse momento agora de obras, nós precisamos com maior celeridade uma manutenção das vias que eu presenciei no sábado num momento de chuva, também um veículo que caiu metade do carro num buraco na Avenida das Amoreiras, então nós precisamos de maior atenção e maior celeridade para que seja feita a operação tapa-buraco e manter as vias em condições minimamente transitáveis nesse momento de transtorno de obras. Então, foi importante e foi produtiva a reunião de ontem e outra coisa importante é que conforme os trechos para tranquilizar toda a população, até para dar uma satisfação, conforme os trechos vão sendo concluídos tanto os veículos de passeio como os ônibus dividirão os mesmos espaços até o início da operação dos ônibus do sistema BRT. Então, por exemplo, o trecho que está em obra hoje no corredor do Campo Grande do Ouro Verde que está adiantado, principalmente na Rodrigues, a continuação da Camusim, ele será entregue e os veículos poderão utilizar as duas faixas e ele se tornará exclusivo ou preferencial a partir do momento inicial da operação do BRT que não será agora, será em meados do meio do ano de 2020, quando será feita a licitação para a empresa que virá operar esse sistema e até lá os veículos poderão dividir o mesmo espaço. Então, eu gostaria de deixar aqui uma palavra de tranquilidade para aqueles moradores e comerciantes dessas regiões, principalmente aqueles próximos da região Dúvida Nova, Parque Universitário, que utilizam e necessariamente só tem Avenida Rio Rodrigues para transitar, que não será totalmente exclusivo. Haverá a possibilidade de você adentrar na faixa do BRT para você fazer uma outra passagem ou mesmo no momento de ociosidade da via para que seja dividido o espaço. é lógico que isso não vai ser feito de qualquer maneira, está sendo feito um estudo e o secretário apresentará para a população e para essa casa aqui de que forma será. Era esse o meu recado, agradeço a atenção de todos, uma boa noite. Obrigado, vereador Rodrigo. Eu consulto o vereador Ailton, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Carlinhos Camelô. Vereador pelo tempo de liderança, correto? Tempo de liderança do PCdoB. Vereador Carlinhos Camelô tem a tribuna por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores aqui presentes, vereadora Mariana, público que nos assiste na TV Câmara. Subo nessa tribuna hoje a fazer alguns relatos, até mesmo da minha passagem nessa casa aqui, que passei por aqui em 2013 e 2014 e agora em março até provavelmente aí em janeiro, fevereiro. Como é de todos saberem, passei por essa casa em 2003, 2014, onde cheguei aqui novato nessa casa, filiado, naquela época, filiado ao PT, tinha como amigo de bancada aqui o nosso amigo Carlão, Pedro Torinho, Ângelo Barreto, passei para aquela época lá do PT, onde cheguei nessa casa, com todo o pique, que a gente fala assim, com toda a vontade, e a primeira ação minha, que eu costumo até frisar aqui, foi dar atenção à população, às pessoas que precisam da gente, porque muitas das pessoas às vezes falam assim para a gente nessa tribuna, que é verdade, o papel do vereador é fiscalizar o executivo, é fazer leis, sim, claro que é, mas o pessoal que votou na gente lá fora, lá, os nossos eleitores, também, ele vota na gente, vota nesses vereadores, também, porque ele também quer um respaldo para o bairro dele, porque hoje, se os próprios moradores dos bairros não estão conseguindo levar nada para os bairros, se os vereadores, ao contrário, se os vereadores aqui está difícil para a gente, você imagine para a população de Campinas se deixar eles correrem atrás. Então, em 2013, estive naquele portelinho ali do lado do CDHU, onde cheguei lá, vi famílias ali, crianças, adultos, senhoras, bebendo água contaminada, com ferida, não pude deixar aquilo ali, corri, fiz o papel, que é o papel nosso, que nós temos que fazer, fui até a Sanasa para que a Sanasa colocasse, pelo menos, dignidade, que era água potável para aquelas pessoas, foi colocado. Não contente, fui até a secretaria para que dessem auxílio moradia para aquelas famílias e tirassem aquelas famílias naquela situação. Foi tiradas, família foi tudo para o auxílio moradia. Algumas delas foram até contempladas no Tacanos, num conjunto habitacional que saiu ali próximo deles ali. depois, naquela região onde muitas pessoas ali me conhecem, que é no CDHU, me procuraram na questão da saúde, o posto de saúde aqui precisa de ampliação, o posto de saúde precisa de médico, tem o posto do São Martins, lá também está parado, fizemos o papel que é o nosso de fazer, de fiscalizar, esse é fiscalizar também. fomos até a secretaria municipal onde fizemos um trabalho ali para que fizesse a reforma daquele posto de saúde e também inaugurasse o do São Martins. Foi inaugurado e o posto ampliado do CDHU. A nave-mãe que quando descobrimos que depois de anos que ia implantar uma nave-mãe naquela região do CDHU, o espaço que nós tínhamos lá não suportaria a nave-mãe, o projeto ia voltar. O que esse virador fez? Várias reuniões com o Pedro, com o secretário, com todos, até a gente achar um local para colocar aquela nave-mãe. Tiramos uma praça lá do pessoal que eu tenho certeza que eles não se arrependem disso, onde tinha uma quadra para eles brincarem ali, para atender 400 famílias ali, 400 crianças. Foi feito. naquela mesma região do CDHU ali, pegamos a questão do Vila Olímpia, onde ali as crianças, para quem não conhece o Vila Olímpia, vai lá fazer uma visita. Eu acho que tem mais crianças ali do que qualquer bairro. Vamos lá, professor Alberto. Não tinha lugar nenhum para aquelas crianças ficarem o dia todo. através de um trabalho e descobrimos que tinha um taque para aquela região, um termo de ajustamento de conduta. Fomos atrás, fizemos uma praça poliesportiva com quadra, com anfiteatro, com tudo para aquelas pessoas que ali residem naquele local. Campo Florido, também que está ali do lado. Foi feito academia, está sendo feito um campo de futebol, tudo naquela região. Mas por que que eu falo isso? Porque esse é um trabalho de fiscalizar, um trabalho de atender a população, porque quando você fala de praça, de algum equipamento que você coloca, você está pegando aquelas crianças, levando para algum lugar, tendo o que fazer naquele lugar, vai deixar de ficar aquela rodinha ali usando droga, mas sim ter alguma coisa para fazer, um campeonato naquele local. Então, tudo isso influi nas vidas das pessoas. No Jardim Rosário, vamos mudar de bairro, lá na região do Ouro Verde, as pessoas me chamaram lá, me viram pelo Facebook, Carlinhos, precisamos de você que ajuda a gente. O bairro aqui não tem rede de água, não tem rede de esgoto. Fizemos a interlocução com a prefeitura. Acharam, a prefeitura achou que também teria que colocar. Colocamos como residencial, porque se fosse Jardim Rosário, eles pagariam bem mais do que o valor. Foi residencial o Jardim Rosário, onde eles pagaram um valor menor. Foi instalada a rede de água, a rede de esgoto, e depois, você sabe que uma coisa puxa a outra. Colocamos a rede de água, a rede de esgoto naquele bairro onde a água passava a céu aberto. As pessoas não conseguiriam nem andar ali. Foi colocado rede de água e rede de esgoto. As pessoas, Carlinhos, nós precisamos de iluminação, porque aqui tem gato para todo o codelado. Às vezes, no final do ano, a gente liga um micro-ondas, liga uma geladeira, a gente queima. Fizemos esse intermédio através da CPFL e da prefeitura. Foi colocado a rede de energia lá no Rosário inteiro. Depois da energia colocada, os braços de luz naquela região. Tudo isso foi feito. Estive nessa casa aqui, na época, onde também montamos comissão. Fiz vários projetos de leis. Está aí. Montamos uma comissão aqui junto com o vereador Marcos Bernadeli, com o Carmo Luiz, na época dos trabalhadores da construção civil. Trabalho escravo. Fizemos várias visitas, trouxemos vários sindicatos aqui dentro dessa casa, tiramos um projeto de lei que foi feito através dessa casa e muito mais. Então, nesse ano, no ano retrasado, vim para o PCdoB, que todos sabem, no qual o vereador é o Gustavo Peta, hoje deputado estadual Gustavo Peta. Estou aqui nessa casa representando como suplente com 3.840 votos que obtive na minha eleição que não são poucos votos através do trabalho. Eu falo que na minha primeira eleição ninguém nunca sabia quem era Carlinhos Camelô. Coloquei esse nome na primeira eleição, tive 1.960 votos, na segunda eleição minha 2.590 votos, na terceira 3.840. E por que eu coloquei Carlinhos Camelô? Porque eu tenho um trabalho naquela categoria. Eu trabalho muito. Há 25 anos luto pela que eles Camelô. Consegui através do orçamento participativo um espaço onde colocamos 600 barracas ali, conseguimos o Sepro Campo, o Banco da Mulher. Então, isso é trabalho. Então, eu gostaria de deixar aqui nessa casa, consignado, o meu tempo está acabando, que tive muito trabalho nessa casa e quem quiser nos acompanhar e saber o trabalho nosso aqui, entra no nosso Facebook, Galvão, está ali, é do MTD também. Fizemos várias conversas aí fora daqui na superintendência para ajudá-los também na questão de moradia, não é, Galvão? Então, o trabalho da gente é constante nessa casa e pode ter certeza que, estando nela aqui ou não estando, o ano que vem, eu vou estar com essa, com esse mesmo, com esse mesmo fôlego para estar trabalhando pela população de Campinas. Obrigado. Obrigado, vereador Carlinhos. Eu consulto o vereador Ailton, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Álvaro Zimbaldi, pelo tempo de liderança, próximo vereador inscrito, é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte, pelo tempo de liderança do PSOL, tem a tribuna por 10 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui no plenário, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu gostaria, nesse tempo, tratar de duas questões que eu acredito que são importantes na noite de hoje. A primeira questão foi uma questão que eu mencionei na reunião passada, que é a questão de como vai ser o andamento da comissão processante. Eu dialoguei aqui com o vereador Luiz Cirilo sobre uma notícia que eu vi na mídia, onde o vereador afirmava que a comissão processante teriam as reuniões deliberativas restritas para os vereadores membros da comissão, para os seus assessores e para os funcionários da casa. O vereador Cirilo disse aqui que daria a maior publicidade, mas que as reuniões deliberativas seriam nesse modelo. Ora, vereadores, na verdade, o regimento interno dessa casa, no artigo 14, define que todas as reuniões dessa casa são públicas. Então, eu protocolei, oficializei esse questionamento, esse pedido, hoje aqui na casa, direcionei aos gabinetes dos vereadores hoje membros da comissão e direcionei também no protocolo, direcionei à presidência, porque eu acredito que, além de uma questão de legalidade, afinal, o regimento define que todas as reuniões são públicas, além disso, existe uma questão fundamental, porque é uma questão de interesse da cidade. A cidade está atenta à comissão processante, a cidade quer acompanhar uma das questões mais importantes que aconteceram nesse final de ano, ou talvez durante a gestão do governo Jonas, que é a questão do estouro desses escândalos de corrupção e a necessidade dessa casa averiguar as responsabilidades do atual chefe do executivo. Então, eu acredito que nós queremos aqui prezar pela legalidade do processo e prezar para que a população possa acompanhar de fato e para que os vereadores que não são membros da comissão possam também acompanhar o cotidiano, inclusive e principalmente as reuniões deliberativas. Eu acredito que, inclusive, essas reuniões deveriam e poderiam ter a participação de entidades importantes da cidade, tal como a OAB, Defensoria Pública. O vereador Carlão oficiou, eu vi o ofício que o vereador Carlão trouxe de que essas entidades acompanhassem essas reuniões. Eu acredito que foi uma iniciativa importante do vereador Carlão, mas que isso, eu acredito que essas reuniões são reuniões públicas e que podem ser acompanhadas por qualquer munícipe, qualquer pessoa que está em casa, que acredita que é importante o acompanhamento desse processo, tem o direito de participar e verificar e estar participando de perto dessa questão que é uma questão fundamental para a cidade de Campinas. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado que eu oficiei, tornei aí, então, oficial o meu questionamento e espero que seja, esse questionamento seja atendido, senão, nós vamos ter que buscar aí as questões judiciais. O segundo ponto que eu gostaria de tratar é a questão de um problema que está acontecendo no bairro Costa e Silva, especificamente no Centro de Educação Infantil Arthur Bernardes, que atende a região do Costa e Silva. Eu fui procurada por várias, principalmente mães irresponsáveis de crianças que hoje estudam nesse centro, no Centro de Educação Infantil Arthur Bernardes, e a preocupação delas é o seguinte, a escola Arthur Bernardes está extinguindo um agrupamento que é o agrupamento misto, AG2, AG3. O que isso significa? É um agrupamento que oferece ensino em período integral. O que isso significa? significa que muitas crianças que estariam cursando o AG3, estariam aí matriculadas no AG3, no próximo ano não vão ter período integral, vão ter acesso apenas ao meio período. Ora, não é muito difícil entender o impacto que isso tem na vida das famílias, dos responsáveis, dos pais e mães, porque, num primeiro momento, você tem uma criança que cursa período integral e, a partir daquele momento, você tem apenas meio período. Todos nós sabemos que a grande maioria da população brasileira não trabalha apenas meio período. A grande maioria trabalha período integral e, muitas vezes, inclusive, compensa para ajudar nos custos, fechar as contas de casa, faz bico, ou seja, a gente tem uma situação de uma situação muito grave no contexto, que é a elevação do custo de vida. Então, não está fácil conseguir um emprego e não está fácil adequar o emprego às condições que a prefeitura oferta ao meio período. Isso afeta especificamente as mulheres, porque nós sabemos muito bem que, historicamente, as mulheres foram responsabilizadas pelo cuidado das crianças e, muitas vezes, quando chega na situação limite de que alguém tem que escolher quem vai dar conta do cuidado das crianças, é as mulheres que acabam sendo responsabilizadas. Mesmo que sair do emprego não seja uma escolha, muitas vezes, o fato de colocar uma dinâmica difícil de buscar, levar a criança, de não ter com quem deixar, de não ter uma regularidade com quem deixar, cria dificuldades para as mulheres no seu trabalho, o que pode, inclusive, levar muitas mulheres a serem demitidas. O relato de mulheres que foram demitidas porque tiveram problemas com as crianças são inúmeros. Essas famílias, hoje, elas têm poucas opções, opção de pagar uma creche particular. Nós sabemos que não é acessível para a grande maioria das famílias e nós sabemos que a grande maioria das famílias precisa de salários de pais e mães para conseguir dar conta da renda familiar. Então, é uma situação muito complicada. A secretaria havia apontado que essa demanda do meio período seria coberta pela rede assistencial. contudo, as mães têm me procurado, principalmente mães, mulheres, que acabam participando desse processo e tendo que resolver a situação. As mães têm me procurado que as entidades conveniadas têm dito que só tem vagas a partir de 2020. Então, até 2020, a rede assistencial não tem vagas para atender as crianças. Então, na verdade, a solução que foi apontada pela secretaria é uma não solução. na verdade, é uma questão urgente que está acabando o ano. O ano que vem, a partir do ano que vem, essas crianças já não serão atendidas se tudo continuar como está pelo período integral e nós sabemos que essa é uma situação difícil na vida das famílias. Além de que o ensino, o direito à educação é uma questão, é um direito subjetivo da criança. A criança tem o direito subjetivo do direito à educação. E a escola em período integral ser bem adequada, ser com espaço adequado, se com atividades lúdicas adequadas, é sim um espaço importante para as crianças. Eu acredito que as crianças deveriam ter mais tempo com os pais. Eu acredito que é uma questão, eu vejo muita gente discutir a questão da família, olha, para mim, uma das questões mais importantes em termos da família é as pessoas poderem ter tempo com seus filhos, mas essa não é a realidade do mundo do trabalho, da grande maioria, da enorme maioria das pessoas. Então, a gente precisa discutir as questões concretas e a realidade concreta. E a realidade concreta hoje é que existe uma demanda enorme pelo ensino infantil integral, não apenas no Cossilvim, que essa situação se colocou de uma forma urgente, mais na cidade como um todo. São inúmeras mães, pais e responsáveis que têm que se virar nos 30 para dar conta de trabalhar e ter alguém para cuidar dos seus filhos. Essa não é uma situação simples, eu acredito na necessidade, eu acredito que é importante que a Secretaria de Educação reveja uma tendência que tem sido feita aí nos últimos anos, que é extinguir o ensino integral na educação infantil. Infelizmente, a educação infantil tem sido tratada como apenas a oferta de vagas, mas nós não estamos falando apenas de oferta de vagas, nós precisamos de vagas de qualidade em período integral. Então, eu solicitei uma reunião com a Secretaria de Educação, encaminhei uma indicação, estou encaminhando requerimento, questionando por que a minha indicação ainda não foi respondida e espero que haja um empenho da Secretaria de Educação para que resolva o problema das famílias do Alcócio Silva, mas também de outras famílias de outras regiões que também passam pelo mesmo problema. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Eu consulto o vereador Ailton, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Eva Zimbaldi, pelo tempo de liderança, o próximo vereador inscrito é o vereador professor Alberto. Vereador professor Alberto tem a tribuna por 10 minutos no tempo do Partido da República. Sr. Presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Sr. Presidente, hoje tivemos a última reunião da nossa Comissão Especial de Honraria. Tivemos aqui nesse plenário analisando cinco pareceres e eu quero reconhecer aqui a importância dos membros dessa comissão que permitiram o bom funcionamento dessa comissão. Eu tenho tido o privilégio, a oportunidade de presidir essa comissão pelo segundo ano consecutivo. Agradeço a confiança especialmente do presidente dessa casa, o vereador Rafa Zimbaldi, que foi uma das pessoas que incentivou que a gente permanecesse na presidência dessa casa e foi um grande parceiro para que nós fizéssemos reformas relevantes em relação à titulação de pessoas. O mais importante é que os membros da comissão procuraram apresentar seus pareceres dentro dos prazos estipulados pela comissão. Tivemos reuniões mensais e sempre eu creio que talvez tenha tido uma ou outra situação atípica, mas de maneira geral todas as reuniões estevem em quórum e pudemos então estar basicamente em dias com todos os pareceres solicitados a nós. Eu sempre disse que o vereador tem a liberdade de pedir urgência nos seus projetos, mas em relação à comissão especial de honraria sempre nós fizemos os pareceres, às vezes não dava tempo de passar pela reunião, mas mesmo os pedidos de urgência podia analisar que estava lá já pronto o parecer feito pelo vereador relator. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os membros da comissão especial de honraria o vereador Antônio Flores, membro da comissão que atuou com muita dedicação, com muita participação tanto na relatoria de pareceres, mas também na participação dando quórum para as nossas reuniões mensais. Quero aqui agradecer o vereador Rubens Gás, membro da comissão que também além de ter sido um grande parceiro na rapidez dos pareceres também muito se esforçou para estar presente na maioria das reuniões e a presença dele sempre é bastante fundamental para que pudesse ter quórum. Também agradecer o vereador doutor Marcos Bernardelli, membro da comissão que sempre deu celeridade também nas apresentações dos pareceres e na medida do possível sabedor das suas muitas responsabilidades, mesmo assim na maioria das chamadas reuniões presenciais tivemos a oportunidade de contar com a presença dele e do vereador Aurélio Cláudio. Embora o vereador Aurélio tem algumas dificuldades de participar das reuniões presenciais sempre fez com muita dedicação os pareceres nunca deixou nenhum projeto parado. Nesse sentido eu tenho que reconhecer a importância do nobre vereador Aurélio Cláudio que não deixou processo algum parado. Então eu quero aqui nessa noite publicamente como presidente da comissão especial de honraria agradecer todos os membros da comissão vereador Antônio Flores vereador Rubens Gás vereador doutor Marcos Bernardelli e vereador Aurélio Cláudio pela dedicação pelo apoio uma equipe só funciona quando os membros são responsáveis estão participando ativamente são participantes ativamente e eu reconheço que sem a participação tão efetiva desses vereadores por certo nós teríamos então estaríamos chegando ao final do nosso mandato como presidente da comissão com processos parados mas não é o caso a nossa comissão procurou exarar todos os prazeres de todos os pedidos de titulação que são muitos eu imagino que a comissão especial de honraria é uma das comissões que tem mais atividades no sentido dos 33 vereadores poderem apresentar pelo menos até 12 títulos então aí vocês fazem as contas o número grande anualmente de processos que são apresentados e que a nossa comissão com muita competência com muita dedicação fez de maneira que não há processos na nossa comissão parados pelo contrário também com o apoio dessa presidência pudemos rever algumas legislações para moralização da comissão tomamos alguns cuidados depois de uma longa consulta de estudos pudemos apresentar projetos para que efetivamente nós não tivéssemos exagêrios nas titulações e que realmente as pessoas sentissem honradas em ser escolhidas por essa casa pinçadas na sociedade como referência dessa municipalidade por isso essa câmara procurou ainda valorar mais valorizar mais ainda os títulos presentes nessa casa e foi um debate longo com muitos vereadores participando assessorias e eu agradeço a todos que diretamente ou indiretamente nos ajudaram para que tivéssemos então uma legislação mais cuidadosa em relação a comissão especial de honraria a nossa intenção foi efetivamente valorizar essa titulação porque as pessoas que são escolhidas nas suas muitas atividades específicas no caso daqueles títulos específicos como ligado à música à educação e outros à saúde ao esporte ou mesmo à questão dos títulos de cidadania ou de cidadão emérito todos então os vereadores que apresentaram essas pessoas é a maneira que o legislativo que a municipalidade tem de sinalizar para a sociedade que existe pessoas que vale a pena a gente olhar para elas porque são referências nas suas áreas são referências de toda cidade toda organização humana necessita de referência a sociedade que não tem referência a sociedade que não tem pilar ela está fadada ao fracasso então a câmara de campina sabiamente procura honrar as pessoas que fazem diferença nessa cidade que são exemplo para outras pessoas exemplos inspiradores e os vereadores lutaram para que efetivamente pessoas que estão lá na cidade nas suas muitas diferentes áreas pudessem ser reconhecidas pudessem sim ser escolhidas homenageadas através de um título e essa comissão procurou então a honrar a ajudar a valorar a fazer esse trabalho com celeridade para que efetivamente os vereadores então pudessem honrar essas pessoas tão importantes para a cidade tão importantes para os segmentos especificamente que elas representam então eu quero agradecer aqui senhor presidente Rafa Zimbaldi pelo apoio que obtive na frente dessa comissão especial de honraria muito obrigado pela equipe o senhor disponibilizou todas as condições e especialmente condições jurídicas para que nós fizéssemos uma revisão da legislação a respeito da titulação e agradecer os vereadores que participaram dessa comissão e também agradecer todos os vereadores que acolheram as nossas propostas e nos apoiaram e nos ajudaram então eu ocupo todo esse tempo apenas para agradecer e eu fecho com um pensamento de dois mil anos atrás de Cícero o grande político romano a gratidão é a mãe de todas as virtudes muito obrigado senhor presidente muito boa noite a todos obrigado vereador professor Alberto parabéns vossa excelência pelo trabalho e agradeço consideração e dizer da nossa alegria em poder ajudar a comissão de vossa excelência parabéns parabéns pela condição quero colocar no minuto silêncio também a dona Amélia Bueno de 82 anos que faleceu nesse final de semana que é mãe do nosso grande amigo Carlos Bernardi então colocar aqui desejar condolências a família eu consulto o vereador Ailton o próximo vereador inscrito senhor presidente Abra Zimbaldi pelo pequeno expediente o vereador Edson Ribeiro vereador Edson Ribeiro tem a tribuna por 5 minutos pela ordem senhor presidente pois não eu vou retirar os 5 minutos obrigado obrigado vereador próximo vereador senhor presidente Abra Zimbaldi pelo pequeno expediente o vereador professor Alberto professor Alberto tem a tribuna por 5 minutos senhor presidente eu quero aqui fazer uma rápida reflexão sobre a data do próximo domingo considerado como o dia da bíblia mas obviamente que eu não vou utilizar esse espaço secular para falar do grande da grande questão religiosa quando se fala de bíblia eu quero falar na questão histórica e também na questão literária um livro impar talvez o livro talvez não trata-se do livro mais traduzido na face da terra é um livro judaico cristão porque estamos falando da comemoração do dia da bíblia que a sociedade bíblica do Brasil sempre celebra no segundo domingo do mês de dezembro lembrando que no cristianismo nós temos os dois grandes ramos o catolicismo que celebra a data no dia 30 de setembro já foi celebrado e é importante a gente historicamente dizer aqui que tanto o catolicismo como o protestantismo acolhem a bíblia como sendo o seu principal livro doutrinário e também o judaísmo que acolhe o para nós antigo testamento para eles escrituras escrituras apenas religiosas sagradas e claro que há uma diferença no que nós entendemos por antigo testamento acolhido pelo catolicismo já que há alguns livros chamados deuterocanônicos isso foi feito no concílio de Trenton diferentemente do protestantismo que segue a mesma linha judaica que tem apenas acolhe apenas menos livros que a questão da igreja católica que acolhe livros a mais chamados deuterocanônicos mas tanto o judaísmo como o protestantismo mantém então o que nós chamamos de antigo testamento similar o novo testamento tanto o catolicismo como o protestantismo seguem a mesma linha não há nenhuma diferença os livros são iguais o catolicismo celebra dia 30 de setembro por caso de São Jerônimo que foi um grande pai da igreja cristã que traduziu a bíblia da língua hebraica para a língua latina que é a famosa vulgata latina que é a bíblia modelo da igreja católica e por ser dia 30 dia de São Jerônimo por isso que o catolicismo celebra o dia da bíblia no dia 30 de setembro os protestantes celebrarão agora domingo dia dia 9 sempre o segundo domingo do mês onde se celebra então essa importante literatura pro gênero humano todos nós todo o ocidente judaico cristão influenciado pela sagrada escritura mesmo aqueles que não acreditam que são agnósticos ou ateus mesmo assim culturalmente tem alguma algum elemento proverbial inspirado na bíblia porque é uma obra literária que está milênios sendo lida estudada trabalhada então independentemente de crer ou não crer essa obra literária tem que ser reconhecido como uma obra prima do gênero humano gostem ou não gostem trata-se sim de belíssimas histórias um conteúdo literário extraordinário com provérbios com salmos com muita coisa interessante e para nós obviamente cristãos a perspectiva do novo testamento é algo vital na nossa maneira de entender uma democracia plena nos direitos humanos eu acho que a bíblia ela inspirou o homem na percepção dos direitos humanos então é uma literatura que vale a pena ler e a ideia de se celebrar ou seja no dia 30 de setembro pelo catolicismo ou dia segundo domingo do mês de dezembro pelo protestantismo o importante é que leiam a bíblia é que acolham a bíblia para fazer essa leitura seja religiosa ou seja apenas apenas na perspectiva literária secular mas trata-se de uma grande obra um livro que eu acho que toda a humanidade todo ser humano devia ter o privilégio de lê-lo porque é um livro muito rico ele realmente é muito edificativo independentemente de qualquer crença religiosa a bíblia é uma grande obra literária que vale a pena ser acolhida vale a pena ser lida vale a pena ter um exemplar nas casas então parabéns para todos que celebrarão no próximo dia no próximo domingo segundo domingo do mês de dezembro o dia da bíblia muito obrigado senhor presidente muito boa noite a todos obrigado o vereador professor Alberto eu consulto o vereador Ailton o próximo vereador inscrito senhor presidente Rafa Zimbaldi pelo pequeno expediente o próximo vereador inscrito é o vereador Carlão do PT o vereador Carlão tem a tribuna por cinco minutos senhor presidente senhores vereadores eu tinha trazido aqui um debate assunto na segunda-feira a respeito do convênio dos trabalhadores do serviço público nós apresentamos e achamos importante que possamos intermediar e ajudar na busca de solução para que esses trabalhadores não fiquem sem um convênio médico que é um risco que os trabalhadores e trabalhadoras correm e por outro lado também não fiquem com o risco de ter que arcar com essa enorme dívida que o hospital que o hospital samaritano está cobrando dos trabalhadores custo esse que em alguns casos passa de 30 mil reais porque para entender muito rapidamente a história lembrando que a secretaria de recursos humanos ela orientou os trabalhadores a não pagar o preço abusivo que o samaritano estava pedindo o PROCON entrou com a ação a prefeitura só descontava nos olerites o valor que ela entendia que era o valor correto só que esse processo foi derrotado e o samaritano está chamando os trabalhadores de serviço público a arcar com essa dívida o nosso entendimento é que primeiro eles não não devem pagar essa dívida porque essa dívida não pode ser cair nas costas dos trabalhadores primeiro que não tem condições de pagar e segundo é que nós não achamos correto o procedimento que foi adequado achamos que é necessário haver um enfrentamento duro para que a gente busque uma uma solução o sindicato já tomou algumas providências de também fazer uma ação civil pública mas eu acho que nós podemos ajudar a intermediar essa conversa para buscar uma solução adequada negociada entre as partes nós só não podemos aceitar que os trabalhadores fiquem responsáveis por uma culpa que eles não têm e ao mesmo tempo não podemos deixá-los sem o convênio médico porque nós temos pessoas sendo acompanhadas nesse convênio e que dependem exclusivamente de tratamento pessoas que tem que são portadores de enfermidade grave e não pode de uma hora para outra perder o convênio sobre pena de colocar os seus familiares em risco e ao mesmo tempo eles não vão ter dinheiro para pagar esse recurso então nós apresentamos essa comissão de representante esperamos que os colegas possam compor assim que for votado na semana que vem para que a gente possa aí nos próximos dias procurar as partes e a gente ajudar em busca da solução dessa triste dificuldade dessa triste realidade do momento que vive os trabalhadores de serviço público essa essa casa tem que comprar essa briga ao lado dos trabalhadores para que este convênio possa ter continuidade sem trazer nenhum prejuízo para os servidores públicos que estão correndo esse risco então espero o apoio dos colegas para que a gente possa compor essa comissão entrar nessa negociação e exigir soluções imediatas obrigado senhor presidente obrigado vereador consulto o vereador aí o tom se existe vereador inscrito senhor presidente pelo tempo de liderança vereador Jorge da farmácia vereador Jorge da farmácia tem a tribuna por 10 minutos boa noite senhor presidente senhores vereadores público que nos assiste pela tv câmara público aqui presente senhor presidente a minha fala hoje vai ser em alusão a um grande amigo que nós perdemos recentemente que trabalhou muito tempo na prefeitura que era conhecido no meio público no meio político na região lá da vila boa vista parque via norte na região norte de campinas que é o José Carlos Bonfá este rapaz iniciou a sua a sua carreira na prefeitura em 1955 trabalhou aposentou e mesmo assim ele continuou junto conosco fazendo um belíssimo trabalho foi administrador da da regional 11 aonde que fez vários trabalhos para a nossa cidade de campinas e tem dois filhos que é o Rodrigo Tiago a esposa a Vera uma pessoa que eu convivo e sem sombra de dúvida alguma nós procuramos vários locais para que fosse dado o nome esse a esse cidadão que tanto nos honrou aqui na nossa cidade de campinas e eu tive vários contatos e um dos últimos que eu conversei com com o vereador José Carlos do padre Anchieta aonde que nós possamos aí encontrar um local que nós pudéssemos dar um destaque a ele vejo está chegando agora no no plenário seus familiares a esposa o filho a irmã Márcia e sem sombra de dúvida alguma o vereador José Carlos foi muito solista comigo aonde que eu chamei ele para que nós pudéssemos fazer este este projeto de lei para que nós pudéssemos dar um nome ali no centro de saúde no padre Anchieta com o nome desse desse senhor desse cidadão que tanto nos honra na nossa cidade de Campinas e este projeto hoje está na pauta que eu espero eu peço que todos os vereadores que votem favorável a este projeto vejo com muito alegria também aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas essa senhora que não foi somente a mãe do José Carlos Bonfá mas é uma mãe para nós ali na na região da Vila Boa Vista a dona Irene que eu me lembro quando eu comecei na farmácia e até hoje ela nos prestigia ela nos prestigia lá naquela naquela farmácia uma drogaria simples que eu tenho mas aonde que eu atendo as pessoas com o maior carinho e a dona Irene Bonfá sem sombra de dúvida alguma a gente tem que dividir com certeza só um segundinho meu nome vereador Luiz Henrique Cirilo é uma senhora que eu tenho que dividir a função de maternal porque eu também a considero como a mãe nossa naquela naquela região pois não nobre querido amigo vereador Luiz Henrique Cirilo vereador Jorge da farmácia meu líder dentro da bancada do PSDB é sempre um prazer apartá-lo no sentido de completar seu raciocínio vossa excelência que tem pautado seu trabalho aqui com muito com muita dedicação e tem e tem aplicado toda a sensibilidade necessária que um vereador tem que ter para projetos dessa natureza o senhor José Carlos Bonfá um homem honrado e que prestou relevantes serviços para a nossa cidade hoje terá seu nome eternizado com o centro de saúde autoria essa do senhor e do vereador José Carlos então aproveito a oportunidade para cumprimentar ambos em nome de toda a bancada do PSDB e daí eu falo em nome do vereador Gilberto Vermelho em meu nome também em nome do vereador Marcos Bernardelli na medida em que nós fazemos uma justiça eternizamos o nome deste importante cidadão num centro de saúde que tenho certeza terá tantos benefícios e serviços relevantes à saúde aos munícipes de Campinas e cumprimentá-lo mais uma vez reiterar meu cumprimento porque o senhor mais uma vez dá o grande exemplo a todos nós de encontrar nesse universo de pessoas que viveram em nossa cidade alguém da envergadura do senhor José Carlos Bonfá que empresta o nome empresta o sobrenome a uma unidade de saúde que com certeza minimizará sofrimentos aos munícipes de Campinas fica aqui os cumprimentos da nossa bancada falo novamente em nome da bancada ao senhor e ao vereador José Carlos muito agradecido ao vereador Luiz Henrique Cirilli eu sempre comento eu sempre falo que é um grande líder que nós estamos aqui no PSDB obrigado aí pelo apoio vereador José Carlos pela ordem vereador Jorge eu quando fui procurado pelo senhor para fazer essa homenagem a um grande homem do nosso município eu não pensei duas vezes porque eu conheci José Carlos Bonfá eu tive o prazer de trabalhar com ele uma pessoa que prestou serviços de grande relevância foi administrador inclusive da R11 da administração regional 11 onde juntos podemos trabalhar juntos ver as necessidades do povo ao qual ele representava eu posso dizer e garantir ao senhor eu não sou muito de dar honraria a não ser quando famílias me procuram para fazer uma homenagem com nome de rua nome de uma praça se o senhor analisar eu acho que eu sou um dos vereadores não que eu sou contra isso é um prerrogativo de todos os vereadores mas eu não sou muito afeito para fazer esse tipo de homenagem mas em se tratando de José Carlos Bonfá eu não pensei duas vezes vereador eu acho que é uma homenagem justa a um homem que trabalhou honestamente pelos munícipes da nossa cidade uma pessoa que jamais esmureceu dentro das tarefas que lhe eram concebidas então vereador mais uma vez eu como coautor do projeto do nome de um centro de saúde da cidade de Campinas eu não poderia deixar de render essa homenagem eternizando o nome de José Carlos Bonfá pelos grandes serviços que ele prestou na nossa comunidade parabenizo o senhor pela iniciativa e que me deu o prazer de acompanhá-lo nesse projeto vereador Jorge eu que agradeço o nome vereador José Carlos eu me lembro assim que eu fui procurar o senhor e de imediato mesmo eu falei poxa Bonfá grande amigo grande companheiro um cidadão de bem um cidadão que sempre fez por merecer a nossa cidade de Campinas e foi na hora então obrigado por ser coautor desse projeto agradeço muito pela sensibilidade e como os familiares estão presentes aqui sem sombra de dúvida alguma eu espero que esse projeto seja aprovado aqui nesta casa e será porque é uma pessoa que merece todo o nosso respeito o nosso reconhecimento que seja eternizado o nome desse cidadão nesse posto de saúde naquela região que o senhor tanto trabalha e tanto preserva que é a Vila Paranchieta então obrigado mais uma vez por essa parceria e dizer que o Bonfá eu me lembro que nos últimos momentos nos seus últimos dias nós fomos fazer uma visita a ele e a primeira coisa que ele perguntou Jorge como que está a Câmara como que está a Prefeitura eu falei Bonfá está muito bem nós estamos trabalhando sério para que nossa cidade de Campinas sempre prospera e prosperará sempre eu acho que como o trabalho que ele já vinha fazendo para a nossa cidade de Campinas nós vamos dar continuidade e vamos eternizar o posto de saúde da Vila Boa Vista com o nome de José Carlos Bonfá Dona Irene mãe nossa continue junto conosco obrigado mais uma vez uma pessoa debilitada está aqui no plenário hoje conosco então um forte abraço a toda a família Bonfá muito obrigado senhor presidente uma boa noite a todos obrigado vereador Jorge da Farmácia quero também cumprimentar a família do Bonfá cumprimentar o vereador Jorge da Farmácia pela iniciativa dizer da alegria de nós podermos eternizar o nome do Bonfá aqui no município de Campinas parabéns a vossa excelência pela iniciativa e agradecer toda a família a presença eu consulto o vereador Ailton o próximo vereador inscrito senhor presidente Abbas Zimbaldi não há mais vereadores inscritos não havendo mais vereadores inscritos eu suspendo a reunião por 15 minutos obrigado intervalo regimental da 76ª reunião ordinária a gente vai conversar agora com o vereador Carlinhos Camelô ele que é autor de uma das moções que serão analisadas nessa noite a moção do vereador apela para o Senado Federal para a votação e aprovação do PL 2833 de 2011 que criminaliza condutas praticadas contra cães e gatos e da outras providências de conhecimento da maioria da população que nós tivemos aí um recente caso que circula na mídia e na internet a respeito do que aconteceu com um cão em um supermercado na cidade de Osasco e a gente vai falar com o vereador um pouquinho sobre isso vereador esse crime que aconteceu contra esse cão lá no supermercado foi o que o motivou a fazer essa moção? Sim, Mirna você vê ali a questão de violência contra o animal e você vê que se a gente for ver essa questão nessa lei que nós temos hoje não acontecerá nada com a pessoa ela fará isso outras pessoas provavelmente façam a mesma coisa e não vai acontecer nada então nós temos que ter lei mais rígida para que puna realmente essas pessoas Essa lei de 2011 que tramita lá no Congresso Nacional ela fala exatamente do que? Que tipo de punição ela propõe vereador? Ela propõe sobre essa punição maus tratos cães e gatos entendeu? As pessoas uma lei mais branda uma lei que hoje ela é de 3 a 5 anos que provavelmente a pessoa ela vai ser punida por esse crime se a gente não tiver punição no crime vai acontecer mais vezes você vê foi um caso assim em Osasco afastado mas que repercutiu nas redes sociais repercutiu em todas as redes hoje é o que fala é sobre isso então nós temos que ter essa lei para que realmente a gente tenha ali amanhã ou depois uma questão de punição para essas pessoas porque essa pessoa esse segurança que fez isso com aquele cachorro provavelmente que a rede do Carrefour manda ele embora ou que ele vai responder ele vai sair numa boa de repente paga lá uma cesta básica ou alguma coisa mas o animalzinho foi morto então o animal está morto então a gente tem que ter umas leis mais brandas umas leis que realmente punem essas pessoas Perfeito Obrigada uma boa noite vereador Obrigado a você Mirna e boa noite a todos da TV Câmara Nesse mesmo sentido o vereador Carmo Luiz também apresenta uma moção a dele protesta pela morte do cachorro na unidade de hipermercado Carrefour de Osasco São Paulo lembrando que o vereador Carmo Luiz ele é o presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais aqui da Câmara Municipal de Campinas vereador queria que você falasse um pouquinho sobre essa moção o senhor que inclusive é um parlamentar presidente da comissão que criou recentemente o Estatuto dos Animais em Campinas quando é noticiado um fato desse muito triste Olá Mirna Olá a todos vocês que nos assistem através da TV Câmara é realmente um fato que tem tido uma grande notoriedade no nosso país nosso país felizmente eu acho que todo nosso povo tem tido muita sensibilidade com os animais como eu tenho acompanhado em reportagens é uma vida uma vida a menos é claro que diante do quadro geral da nossa nação de tudo o que acontece na nossa nação muitas vezes algumas pessoas questionam por que que nós num momento tão importante diante dos quadros que temos nos preocupamos com a vida de um animal nós nos preocupamos justamente porque uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso com um cachorro ela com certeza tem a capacidade de fazer isso com outras pessoas e do outro lado é necessário que essa sensibilidade da população essa sensibilidade social que existe hoje com aqueles que não tem voz que não tem capacidade se exercebe que seja colocado para fora e que nós como sociedade realmente consigamos nos dirigir no sentido de equilibrar a sociedade de fazer com que coisas como essa que aconteceu não aconteçam mais nós fizemos uma moção de protesto contra o hipermercado Carrefour de Osasco tem uma posição do supermercado que nós não concordamos inclusive acabei de receber um telefonema do conselho dos membros do conselho de proteção e defesa dos animais da cidade tanto me parabenizando pela moção quanto também dizendo da não concordância falaram com a equipe de controle de zoonoses de Osasco há uma decepção muito grande por parte desses funcionários dessas pessoas da equipe de zoonoses porque dizem disseram que não é nada disso então é necessário realmente uma posição do supermercado é necessário que haja uma investigação uma punição da pessoa que fez isso com o animal e o mais importante de tudo que acredito de verdade para a nossa sociedade é que nós como sociedade se buscamos o equilíbrio queremos o equilíbrio social é necessário que tenhamos esta sensibilidade de proteger aqueles que não tem capacidade de proteção ou que estejam em estado de abandono então por isso é importante e aproveitar a sua citação do estatuto dos animais da nossa cidade uma das únicas cidades que tem o estatuto dos animais aliás uma das únicas cidades do nosso país que tem feito uma política voltada a zoonoses ao controle de animais com grande importância e que tem sido referência na nossa cidade e desta forma eu tenho certeza que todos nós juntos construiremos uma sociedade mais justa com esta sensibilidade vereador a gente sabe pelo menos é noticiado que esse segurança é um funcionário terceirizado o senhor mesmo citou que o Carrefour já emitiu uma nota o senhor acha que falta bom senso na condução desse caso? Então agora é questão de acompanhar o que se percebe é falta de bom senso porque o Carrefour tirar a sua responsabilidade porque a gente percebe que a orientação jurídica de algum advogado tirar a sua responsabilidade até da terceirizada e passar para o centro de zoonoses é um pouquinho de responsabilidade talvez uma falta de bom senso agora é a questão de nós continuarmos avaliando ver qual é o decorrer é claro que a questão não é escorrer sangue não é nada disso eu acho que a questão é social é nós termos essa sensibilidade essa capacidade de termos essa sensibilidade de defendermos aqueles que realmente não tem voz e não tem fala e estão abandonados muitas vezes nos estacionamentos nas ruas e afins obrigada vereador uma boa noite obrigado Mirna obrigado a você que nos assiste através da TV Câmara muito obrigado lembrando que as moções são analisadas e votadas logo após a votação dos projetos e falando em projeto um dos projetos da pauta o primeiro item é de autoria do prefeito e trata da reorganização e consolidação do programa de adoção de praças públicas e de esportes e áreas verdes aqui da nossa cidade a gente vai conversar com o vereador Luiz Carlos Rossini que é o presidente da comissão de meio ambiente que vai falar um pouquinho sobre a importância dessa adoção e desse novo regramento para a adoção dessas áreas vereador uma boa noite eu queria que você falasse um pouquinho sobre já que a gente está falando de meio ambiente e a gente citou aqui a questão dos animais qual é a importância da gente pensar nessa reorganização e como a gente deve criar esses critérios para a adoção dessas praças e dessas áreas verdes aqui da nossa cidade Boa noite Campinas já tem uma lei que cria o programa de adoções de praças públicas no município de Campinas mas em alguns pontos ainda havia dificuldade de interpretação não havia algumas regras claras então o prefeito encaminhou um novo projeto de lei dando um reordenamento nas diretrizes e nas regras para a adoção das praças públicas por entidades da sociedade civil empresas associação de moradores ampliou inclusive para que o cidadão possa fazê-lo a ideia é dividir essa responsabilidade com aqueles cidadãos ou empresas ou organizações que queiram cuidar das praças públicas até desafoga um pouco a tarefa do município que é obrigada a manter essas praças limpas em boas condições haver interesse por parte da sociedade de cuidar de um determinado espaço eu acho que isso é positivo obviamente a lei estabelece alguns critérios tem que ser feita essa solicitação tem que ser apresentado um projeto para saber que tipo de benfeitoria reurbanização vai ser feita na praça uma vez adotada o responsável cuida pela manutenção e depois pode obviamente colocar uma placa dizendo que essa essa praça é adotada por essa ou aquela entidade a lei ela também trata porque às vezes pode ser interesse da municipalidade quando a interesse a iniciativa é da sociedade ela encaminha um ofício para o DPJ que analisa e dentro das condições autoriza a execução do projeto agora se a iniciativa for de parte do poder público de oferecer alguma praça para poder ser adotada canteiro de avenidas aí tem que ser feito um processo licitatório um edital de chamamento pedindo para que os interessados também se apresentem é aí que está a mudança então vereador é aí que está a mudança é também colocando essa possibilidade de algumas situações a prefeitura poder falar assim olha nós temos um espaço público aqui gostaríamos de aí ver se tem alguém que queira adotá-la cuidá-la e aí as empresas obviamente que quiserem vão participar de um processo e vão apresentar um projeto aí é questão do melhor projeto enfim mas essa é uma muita gente procura os vereadores a câmara ou até a prefeitura diretamente com esse objetivo às vezes ela tem um espaço uma praça perto da sua casa que às vezes é mal cuidada muito mato não tem equipamento então abrir a possibilidade daqueles que queiram transformar aquilo num local de lazer agradável onde as pessoas possam usufruir com qualidade com segurança é sempre importante então esse projeto de lei reorganiza e define com mais clareza esses critérios para quem quer adotar uma praça pública na cidade de Campinas obrigada vereador uma boa noite boa noite boa noite a você que está nos ouvindo também assistindo perdão e este tem um da pauta será votado pela primeira vez aqui na casa momento em que o plenário analisa a constitucionalidade do projeto neste momento nós vamos conversar com o vereador Luiz Henrique Cirilo ele que é o presidente da comissão processante que nesta tarde esteve no Ministério Público e ele vai passar aqui pra gente o que aconteceu e qual posicionamento e próximos passos da comissão processante uma boa noite vereador queria que você fizesse um resumo de como foi esse encontro essa visita ao Ministério Público e quais os próximos passos desse trabalho bom inicialmente nós fomos iniciar um diálogo um canal de comunicação com o Ministério Público em especial com o GAECO instituição que fez a denúncia na justiça e nós fomos comunicar informar que nós estávamos constituído que nós estamos em busca evidentemente de colher algumas informações no sentido de ter a precisão dos fatos para que na ocasião do relatório possamos estar conciso estar de uma maneira uniforme no sentido de apresentar um relatório consistente e verdadeiro então o objetivo da comissão foi passar ao Ministério Público que essa comissão já está trabalhando tentar abrir esse canal de comunicação dentro do expediente que eles podem através das investigações de que ocorreu nos passar para que nós possamos ter mais elementos e nesse sentido foi proveitoso e as deliberações da comissão nós já estamos trabalhando nós devemos fazer a notificação do prefeito ainda essa semana a partir daí ele tem o prazo de 10 dias para apresentar a defesa e volta para a comissão dar continuidade dentro daquilo que dispõe o decreto lei 201 que é esse é o decreto é o que norteia os trabalhos da comissão obrigada vereador e uma boa noite eu que agradeço boa noite lembrando que a comissão processante foi aberta aqui pela câmara municipal para analisar a responsabilidade do prefeito de campinas em relação ao caso ouro verde um caso que o Ministério Público vem investigando nós tivemos algumas pessoas presas relacionadas a este caso e por isso dessa comissão processante inclusive dessa visita dos membros da comissão formada pelo vereador Luiz Henrique Cirilo vereador Felipe Marquesi e também o vereador Gilberto Vermelho para que tenha esse contato e também acesso a documentação a respeito dessa investigação de acordo com o trabalho então até sexta-feira esta sexta-feira dia 7 é o prazo em que a comissão acaba de anunciar então que vai fazer a notificação do prefeito a partir dessa notificação então o prefeito tem 10 dias para fazer a sua defesa por escrito ou seja vai enviar aqui a casa essa defesa por escrito e aí sim com análise nesses documentos nessa defesa é que a comissão processante tomará a decisão se ela será arquivada se os trabalhos serão encerrados ou se ela continua o trabalho e quais serão os próximos passos que pode ser pedido de documentos oitivas inclusive também e isso será feito e você acompanha tudo aqui o detalhe de cada passo da comissão processante no jornal Câmara Notícia sempre ao meio dia e meia e às 5 horas da tarde dentro de instantes então será retomada a 76ª reunião ordinária solicito os senhores vereadores a que registrem a presença para verificação de quórum de reabertura da 76ª reunião ordinária E aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. A Aurélio, Cláudio, Carlinhos, Camelô, Cidão Santos, Edson Ribeiro, Felipe Marquesi, Gilberto Vermelho, Jota Silva, Cirilo, Rocine, Marcelo Silva, Marcos Bernadelli, Mariana Conte, Nelson Osri, Paulo Galtério, Pedro Tourinho, Rodrigo da Farmadique, Rubens Gás, Tenente Santini. Eu consulto o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, o número de vereadores presentes. Senhor presidente, 20 vereadores presentes no plenário. Com 20 vereadores presentes, a quórum está reaberta a 76ª reunião ordinária, segunda parte de ordem do dia. item 1, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 25 barra 2019, processo 225193, de autoria do prefeito municipal, com emendas, que dispõe sobre a reorganização e consolidação do programa de adoção de praças públicas de esportes e áreas verdes, PAP, e do programa de manutenção e proteção de canteiros centrais em costas de vias públicas, PMPCE e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável ao projeto e às emendas. com parecer favorável e não havendo vereador a discutir, matéria vai à votação. Vereadores favoráveis ao projeto votarão sim, contrários votarão não, solicito os senhores vereadores que registrem a votação. Aurelio Cláudio. Cidão Santos, Felipe Marquesi, Jota, Silva, Cirilo, Marcelo Silva, Mariana, Nelson, Galtério, Rodrigo, Rubens e Grat. Consulto o vereador, pastor Elias. Senhor presidente, 22 vereadores votaram favoráveis ao projeto. Com 22 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Em votação, as emendas. Vereadores favoráveis às emendas votarão sim, contrários votarão não. Aberto o processo de votação. As emendas? Em votação, as emendas. Perdão, o processo de votação estará aberto a partir de... Problemas técnicos aqui... Nós votaremos as emendas englobadas, tá? Então, aberto o processo de votação. Vereadores favoráveis às emendas votarão sim, contrários votarão não. Então, aberto o processo de votação. Obrigado. Bernadette. Petourinho. Posso encerrar? Consulto o vereador Elias. Senhor presidente, 23 votos favoráveis às emendas. Com 24 votos. 24 votos. 24 que o presidente não vota. 24 votos favoráveis. Está aprovadas as emendas. E tem dois. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 40, barra 2018, processo 227, 284, autoria do prefeito, que revoga a lei 15.045, 17 de julho de 2015, que desencorpora da parte da praça localizada no loteamento Cidade Satélite Iris, da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens especiais de propriedade da municipalidade, com a finalidade de implantação de um centro de saúde. Parecer da comissão de constituição legalidade é favorável, com parecer favorável não, havendo vereador a discutir. Em votação, vereadores favoráveis votarão sim, contrários votarão não. Em votação, aberto processo de votação. Aurélio. Posso encerrar? Consulto o vereador Elias o resultado da votação. Senhor presidente, 23 votos favoráveis. 23 votos favoráveis. Está aprovado o projeto. E tem três primeiras discussões à votação do projeto de lei 165, 2018, processo 227, 287, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei 8.741, de 15 de janeiro de 1996, que dispõe sobre autorização de funcionamentos e supervisão em instituições particulares de educação infantil no sistema municipal de ensino no município de Campinas. Parecer da comissão de constituição legalidade é favorável, com parecer favorável não, havendo vereador a discutir. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Turno único de discussão e votação do projeto de lei 291, 2018, processo 228, 253, de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia e vereador Zé Carlos, que denomina Centro de Saúde José Carlos Bonfá, um centro de saúde no município de Campinas. Parecer da comissão de educação e esporte é favorável, com parecer favorável e não havendo vereadores a discutir. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Mais uma vez, agradecer a família do Bonfá e parabenizar o vereador Zé Carlos e o vereador Jorge da Farmácia pela iniciativa. Questão de ordem, presidente Rafa Zimbaldi. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer todos os vereadores aqui presentes, que votaram favorável a esse projeto, a esse grande cidadão, que é o José Carlos Bonfá. E agradecer mais uma vez a presença dos familiares que estão aqui presentes. Em nome da senhora Irene Bonfá, que é mãe do Bonfá e que eu a considero também a nossa mãezona na região lá da Vila Boa Vista. Obrigado pela presença e que Deus abençoe vocês sempre. E eu tenho certeza absoluta que o Bonfá está muito contente com essa iniciativa, porque ele se torna eterno. Como o nome do vereador Zé Carlos disse, sem soma de dúvida, é um nome a ser eternizado na nossa cidade de Campinas. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez pela presença. E tem cinco turnos únicos na votação do projeto de lei 263-2018, processo 228048, de autoria do vereador Rubens Gás, que denomina a rua Irineu Oliveira Rocha uma veia pública no município de Campinas. Aparecer da comissão de educação e esporte favorável, não havendo vereadores discutir em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. E tem seis turnos únicos de discussão e votação do projeto de lei 257-2018, processo 227984, de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, que denomina a rua João Rodrigues de Araújo uma veia pública no município de Campinas. Aparecer da comissão de educação e esporte é favorável, não havendo vereadores discutir em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. E tem sete matérias adiadas na reunião anterior, não há. E tem oito discussão e votação de moção. Eu solicito o vereador Luiz Henrique Cirilo. Na ausência do vereador Cirilo, eu solicito o vereador Antônio Flores, despedir tempo para exarar aparecer pela Comissão de Constituição e Legalidade. Pela ordem, senhor presidente, a Comissão de Legalidade já está em condição de exarar aparecer, indico o vereador professor Alberto para exará-lo. Vereador professor Alberto tem a tribuna para exarar aparecer. Senhor presidente, moção de número 278 de 2018, de autoria do vereador Carmo Luiz, protesta pela morte de um cachorro na unidade de IP Mercado Carrefour de Osasco, São Paulo, conforme especifica. A Comissão de Constituição e de Legalidade exarar aparecer favorável. Favorável, não havendo vereador discutir em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Próxima moção. Moção de número 279 de 2018, de autoria do vereador Carlinhos Camelô. Moção de apelo ao Senado Federal para a votação e aprovação do PL 2833 de 2011, que criminaliza condutas praticadas contra cães e gatos e dá outras providências. A Comissão de Constituição e de Legalidade exarar aparecer favorável. Comparecer favorável, não havendo vereador discutir em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Item 9, discussão e votação data. Não há item 10 e matérias lendo expediente sujeito à deliberação do plenário. Vereador Pastor Elias. Sr. Presidente, requerimento 2.851 do Sr. Luiz Carlos Rossini, que requer a tramitação em regime de urgência do PDL 227-18, processo 228-460, de sua autoria, que concede o diploma de mérito gastronômico a Sérgio Raunen Souza. Tem favorável, permaneçam como estão, aprovado. 2.852, Sr. Marcos Bernardelli, requerendo a tramitação em regime de urgência do PLC 41-18, processo 227-434, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei nº 5.118, de 14 de julho de 1981, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação José Pedro de Oliveira, cria uma reserva florestal e dá outras providências. 2.870, do Sr. Carmo Luiz, requerendo votos de aplauso para a inauguração do Palácio do Papai Noel. Em camisa. 2871, do Sr. Paulo Galtério, requerendo votos de aplauso para Nelson Mandela, falecido dia 5 de dezembro de 2013. Em camisa. 2.874, do Sr. Ailton, da Farmácia, requerendo manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Lupercio Simeão. Em camisa. Requerimento 2.872, de 2018, de autoria do nobre vereador, presidente desta casa, vereador Rafa Zimbaldi, que requer a tramitação em regime de urgência do PLO 352-2018, e declara órgão, que declara órgão de utilidade pública, o SOS, Ação Mulher e Família, apoiado por outros vereadores. Favorável, permanece como estão. Aprovado. 2.872, do Sr. Rafa Zimbaldi, apoiado por outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de resolução 21-18, que dispõe sobre o processo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Campinas. Favorável, permanece como está aprovado. 2.876, do Sr. Marcos Bernardelli, que aplaude a loja maçônica Maestro Carlos Gomes, número 507, pela celebração do 21º aniversário de fundação, a ser comemorado no dia 25 de janeiro. Em camisa. Por derradeiro, Sr. Presidente, requerimento 2.877, de autoria do vereador Tenente Santini, do PSD, e quero aplauso ao Conselho Municipal de Segurança Pública de Campinas, pelo excelente trabalho realizado em prol de toda a sociedade campineira. Em camisa. E tem grande expediente, terceira parte, grande expediente, ou vereadores inscritos no grande expediente. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, segundo secretário, para que informe se existe vereador inscrito. Sr. Presidente, Rafa Zimbaldi, no grande expediente, o vereador Carmo Luiz. O vereador Carmo Luiz tem a tribuna por 10 minutos. Será? Sr. Presidente, boa noite, vereadores, público presente, você que nos assiste através da TV Câmara. A minha vinda nesta noite é para tratar a respeito de dois assuntos, e um deles, Sr. Presidente, a respeito da lei que dispõe sobre a proibição de mutilação em animais com fins estéticos. A ideia é que fique improibida no âmbito do município da cidade de Campinas as práticas dos procedimentos de cordectomia, conchectomia, onisectomia e caudectomia. Essas palavras difíceis na tradução é... A cordectomia é o corte da corda vocal do animal, a conchectomia é o corte da orelha, para que ela fique em pé. A onisectomia também é um corte muito agressivo, que é a retirada das unhas dos gatos, e a caudectomia é a retirada da cauda. O que nós temos aí, a nossa proposta já é uma posição do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que determina por meio da resolução 10.027, de junho de 2013, a proibição da prática da caudectomia. E a justificativa é que seja meramente estética, ou seja, quando a justificativa for meramente estética, a caudectomia, existe uma determinação do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, proibindo a prática. E uma resolução do Conselho já proibia a caudectomia, a cordectomia, que retira as cordas vocais dos animais, e também existe uma resolução também do próprio Conselho, que proíbe a conchectomia, que é essa de levantar as orelhas e a extração das unhas dos gatos. Isso já há 10 anos atrás, desde 2008, mas apenas recomendava que não fosse feita. E, na prática, todas estas ações que eu acabei de citar, até mesmo por padrão de estética para algumas raças, é considerada mutilação e crime ambiental. E todos esses procedimentos, eles têm fins absolutamente estéticos, e por isso não justificam causar sofrimento a esses animais. E agora a prática é considerada mutilação e crime ambiental. E o que nós estamos propondo na nossa cidade, que, apesar da resolução do Conselho Federal de Veterinária e da recomendação, é que nós tenhamos uma sanção. Uma sanção, uma medida com aplicação de multas, porque nós entendemos que a única forma de fazermos com que haja realmente um controle destas ações, não apenas por recomendações veterinárias, mas através de sanções. Então, nós pedimos isso ao prefeito. É claro que nós temos aí todo um procedimento na casa, que vai ser os conselhos, ou melhor, as comissões, que passarão este projeto de lei. E tenho certeza que todas essas comissões aprovarão esta lei. E o que nós pedimos aí ao prefeito municipal é que faça, que transforme este projeto em uma lei, porque os ativistas e protetores de animais têm se manifestado muito nas redes sociais, realizado protestos diante destes fatos. E nós estamos aqui, a pedido do próprio Conselho e de todas as pessoas que fazem parte da causa animal, da proteção, da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, para que nós possamos realmente fazer com que esta lei se transforme em realidade. e nós tenhamos aí uma forma de defesa aos animais, uma forma de defesa àqueles que não têm voz e não têm condições de se defender sozinhos. Aproveitando e falando sobre animais e aqueles que não têm capacidade de se defender sozinhos, nós, nesta noite, protocolamos e acabou de ser votado, aproveitar e agradecer todos os vereadores pelo apoio, à Comissão de Legalidade, uma moção de protesto contra a morte de um cachorro, que aconteceu ontem na unidade do hipermercado Carrefour de Osasco. Uma situação realmente extremamente... A grande verdade é o que percebemos é que a nossa sociedade tem tido bastante sensibilidade no sentido de observar situações como esta e sensibilizar-se com isso. Isso demonstra uma capacidade de equilíbrio social, porque quando você percebe que um animal que não tem condições de se defender, acontece uma atrocidade como esta e toda a sociedade se volta ao assunto e, diante de quadros aterradores da nossa sociedade, com o nível de violência que temos na nossa sociedade, alguns me perguntaram, Puxa, mas tanta atenção à morte de um animal, sendo que nós tivemos 63 mil mortes no ano de 2017. Mas é através desta sensibilidade que percebemos o crescimento social e o desenvolvimento social. Então, é necessário, sim, que haja essa moção de repúdio e esse repúdio vai ao hipermercado e, especificamente, ao próprio repúdio que o hipermercado fez contra o centro de zoonoses de Osasco. Nós tivemos em contato com o Conselho de Defesa dos Animais. Acabei de receber um telefonema da Angélica e de outras pessoas que me cumprimentaram. E é muito importante dizer que eles estiveram em contato com esta equipe e, o que fora dito aqui, a posição do hipermercado não é verdadeira e é necessário, sim, que todos nós, como sociedade, nos unamos no sentido de fazer com que situações como esta não aconteçam mais no nosso país e nós só o faremos se continuarmos tratando de forma eficiente a política de animais. Nós somos, aqui na cidade de Campinas, uma referência nacional, uma das únicas cidades que aprovou o Estatuto dos Animais. Temos um crescimento, ou seja, a nossa cidade tem muito a apresentar na política de animais, mas é necessário que todos nós, juntos, nos unamos como sociedade na busca do equilíbrio social. E o equilíbrio social só se dá quando nós conseguimos defender aqueles que não têm capacidade de defesa. E este é um dos casos específicos desta moção que protesta pela morte deste animal no hipermercado Carrefour, no dia de ontem. Então, todos nós, juntos, tenho certeza, acredito de verdade que todos nós, juntos, só conseguiremos realmente transformar a nossa sociedade e fazer justiça dentro da nossa sociedade quando entendermos que um fato como esse de um animal que estava abandonado, precisando de ser atendido, precisando de alimento, é agredido até a morte e, ainda por cima, com uma circular que o supermercado passa em que, na verdade, não acrescenta em nada e demonstra a frieza. É necessário agora que haja todo um trabalho no sentido de fazer uma investigação e que haja justiça para que estes acontecimentos no nosso país diminuam ao ponto de termos realmente uma sociedade justa e equilibrada. Então, desta forma, senhor presidente, esta é a minha fala. Agradecer a todos, agradecer o apoio de todos aqueles que compartilharam conosco desta moção, agradecer o apoio dos vereadores também que aprovaram por unanimidade e buscarmos, com todas as nossas forças, a justiça social, aqueles que não têm voz. É claro que entendemos que existe uma grande diferença social nos mais diversos aspectos. Eu sou o presidente da Comissão de Regularização Fundiária desta Casa, tenho trabalhado muito em comunidades, favelas, comunidades muito pobres, onde você percebe a diferença social de forma muito escancarada, muito exposta, e entendemos que é necessário muito, muito trabalho para conseguirmos o equilíbrio e a justiça social. E este trabalho deve ser feito por todos nós brasileiros, não apenas pelos políticos, não apenas por todos nós brasileiros. É fundamental que isto aconteça. E da mesma forma que entendemos que a justiça social lá na periferia é necessária, é necessário que esta mesma sensibilidade social também seja voltada aos animais, no sentido de fazer com que aqueles que não têm realmente condições de se defender sejam defendidos, e quando acontecer coisas desse tipo, que a nossa sociedade se levante e não aceite. Então, desta forma, agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador Carmo Luiz. Consulso do senhor secretário Felipe Marquesi com a próxima vereadora escrita para o grande expediente. Senhor presidente Antônio Flores, o próximo vereador escrito é o vereador Paulo Galtério. O vereador Paulo Galtério, vice-líder do PSB, Vossa Excelência tem a tribuna por 10 minutos. Presidente nesta casa, uma boa noite a todos. Vereador Flores, que neste momento assume a presidência com bastante maestria. Funcionários da TV Câmara, que proporciona esse trabalho da Câmara para toda a cidade de Campinas, cidadão campineiro que nos assiste e público em geral. Queria aqui, neste momento, parabenizar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Daniel, com a sua terceira reeleição aqui da subsessão da cidade de Campinas. e dizer que desejar a ele, desejar aos componentes da chapa que tenham êxito no seu trabalho e que possam desenvolver aquilo que realmente os advogados esperam. Então, fica aqui a minha lembrança. Parabenizar também a todas as demais chapas que concorreram e que disputaram essa eleição e dizer que o processo democrático há necessidade de vencidos e vencedores. Não existe processo democrático só com vencedores. Não existe democracia só de vencedores. A democracia, ela presume vencidos e vencedores. E sempre que a pessoa ou o grupo se sujeita a uma posição e a disputar um cargo eletivo, ganhando ou perdendo, ela merece o respeito e a consideração da sociedade, daquele grupo e assim por diante. Mas, lembrando aqui nessa tribuna da figura do advogado na sociedade, vereador Flores, O advogado tem uma importância, ele é assegurado, a figura, a garantia da sua regularização pela própria Constituição. Nós sempre ouvimos dizer, e tem até uns anúnciosinhos, tem um tópico que diz que sem advogado não se faz justiça. E não se faz mesmo justiça sem advogado. Porque o peso do Estado, a única atividade da sociedade que consegue combater o peso do Estado é o advogado. Sim, é o advogado que faz aquele elo entre o cidadão comum, que é pisado pelo Estado, que muitas vezes o Estado vem para cima dele, é ele que tenta rebater esse peso que o Estado traz sobre o cidadão. sem advogado não se faz justiça. E é muito importante que a OAB comece a ser combativa nos dias de hoje, numa sociedade em que os valores democráticos eles estão sendo diminuídos. A população, a sociedade, deu um recado hoje, através da eleição do novo presidente, que ela abre mão da segurança, da democracia em prol de mais segurança. O Estado de Direito, muitas vezes, até se diz no Supremo Tribunal Federal de juízes garantistas e outra categoria de juízes. Os garantistas são aqueles que asseguram os direitos que estão na Constituição Federal. Esses são os juízes garantistas. e uma discussão que a gente viu muito e que a gente está percebendo na televisão é aquela questão se deve se prender depois que se julgaram em todos os recursos ou se prender em um julgamento de segunda instância. Então, é muito importante a gente ter essa convicção do que acontece na sociedade. Mas, até onde eu tinha falado a questão da OAB, os nossos presidentes da OAB precisam se manifestar mais para a sociedade e a posição dos advogados nesse universo político que nós estamos vivendo hoje. O presidente da OAB, ele tem uma força moral muito grande na cidade de Campinas, porque ele representa toda uma categoria, toda uma classe, todo um conjunto da sociedade e ele não pode se calar, ele não pode abaixar suas vozes em determinadas situações. Existe uma situação que a gente sabe que acontece hoje na advocacia que é a figura do quinto constitucional. Então, muito presidente de OAB, muitas pessoas que representam a OAB, elas não querem mais chocar os interesses da sociedade até com o interesse de se tornar juiz. O advogado quer se tornar juiz. Aí ele não quer chocar com ninguém mais da sociedade porque ele tem aquele objetivo de querer ser juiz pelo quinto constitucional e aí ele abandona toda aquela atividade que exige de um presidente da OAB forte. É muito importante a gente saber disso. Às vezes a pessoa põe o interesse pessoal dela acima de um interesse da classe. E quem é eleito presidente, inclusive, vereador Flores, nós precisamos ver aqui nessa casa agora a questão da presidência. Muitas vezes o presidente entra aqui nessa casa para ser presidente e ele olha os seus interesses como presidente aqui da Câmara Municipal. Ele olha os interesses dele, até interesses políticos, interesses outros, quer que seja, e esquece que ele representa a classe dos vereadores. E assim também às vezes acontece na própria OAB, em outras instituições, enquanto o camarada não está sentado naquela cadeira de representação do conjunto o qual ele trouxe ali, ele tem uma posição. E, depois disso, ele tem outra. Então, é muito importante que nós saibamos que os advogados têm que ser mais ativos nesse processo político. Eu não tenho visto a figura dos advogados combativos. Nós temos grandes nomes de advogados. Márcio Tomás Basto, que foi um grande nome, outros aí que agora me fogem à memória, mas, assim, que fizeram a diferença na sociedade. O advogado faz a diferença. Eu sou advogado há 26 anos, quase 25, 26 anos, e sei o quanto que o advogado é importante, vereador Cirilo. Nós sabemos aqui da relevância de um advogado proativo na sociedade, nas ações, na justiça, no combate, e a advocacia não está sabendo hoje ocupar o seu lugar na sociedade. É muito importante que o advogado ocupe o seu lugar na sociedade com o destaque que a Constituição lhe garantiu. Creio que é uma das únicas profissões liberais, se não for a única, que está estabelecida na Constituição Federal, a advocacia. Eu não me lembro aqui de outra profissão que não seja de cunho estatal e que seja de cunho liberal, que esteja garantido e assegurado na Constituição e o advogado está lá. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, advogado, você que atua aí, vamos valorizar a classe dos advogados interferindo positivamente para com a sociedade, porque o advogado tem essa condição, sim, ele sabe, ele conhece a lei e nós nunca podemos menosprezar por pior que seja um advogado, porque ele não deixa de ser um advogado, ele não deixa de ter um mínimo de conhecimento jurídico. E a classe dos advogados hoje está meia desorientada e é importante isso. Essa questão dos procedimentos eletrônicos, hoje, isso afastou um pouco aquele coleguismo, aquele coletivo que existia entre partes da classe. Mas nós temos que deixar aí essa questão aqui, essa lembrança com relação à eleição da OAB que nós tivemos esse ano. E queremos também um presidente da OAB presente. Queremos uma OAB ativa, uma OAB que não sirva só para o advogado, para que ele tenha representação e para ele cobrar anuidade, porque ela pode fazer muito mais que isso. A OAB tem muito mais condições de realizar situações benéficas para o advogado do que ela tem proporcionado hoje, muito embora tenha proporcionado bastante coisa. Então, eu queria novamente dizer aqui ao doutor Daniel Plakstein que Deus possa abençoar esse seu mandato de três anos, que já é o terceiro terceira reeleição e lembrar também doutor Daniel que não é não é bom para a democracia se perpetuar no cargo que seja a última eleição do doutor Daniel que ele tem aí a convicção de abrir espaço para que novas pessoas ocupem esse cargo. Isso é muito importante. Não existe democracia da mesma pessoa só. Aí vira monarquia. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, vereador doutor Paulo Galtério, vice-líder do PSB. Não havendo mais vereadores escrito para o grande expediente, antes do encerramento ficam, senhores vereadores, convocados para a 77ª reunião ordinária ser realizada no dia 10 de dezembro de 2018, segunda-feira, às 18 horas, no plenário deste legislativo. E ainda antes do encerramento, eu queria convidar a população de Campinas, todos aqueles que puderem, nesta sexta-feira, 15 horas da tarde, faremos aqui nesta casa um grande culto de ação de graças pelo encerramento do ano de 2018, onde este vereador estará coordenando, que, aliás, já o faça há 18 anos, com a presença da presidência desta casa, do Rafa Zimbaldi, de alguns vereadores, várias igrejas, várias autoridades públicas da cidade, militares. Então, eu queria abrir o convite aqui para a cidade de Campinas, para todos aqueles que puderem estar aqui conosco nesta sexta-feira, 15 horas, para a gente agradecer a Deus por este ano aqui. Não havendo mais o que debater, nós agradecemos a presença de todos que nos acompanham até agora. Muito boa noite. Encerrada a 76ª reunião ordinária, nossa transmissão ao vivo fica por aqui. Lembrando que nesta quinta-feira, a partir das nove e meia da manhã, a TV Câmara Campinas transmite ao vivo a vinda do secretário de transporte, presidente da INDEC, José Carlos Barreiro, que vai falar aqui na Comissão de Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Jorge Schneider, com transmissão ao vivo pelos canais 39.3, o canal 4 da NET, o canal 9 e ainda pelas redes sociais. Uma boa noite. TV Câmara Campinas